Você já ouviu falar do espetáculo conhecido como Globo da Morte? Ele é bastante comum em apresentações de circos e é caracterizado por algumas pessoas pilotando motos e fazendo movimentos diversos dentro de uma esfera fechada de metal. A pergunta sobre esse espetáculo é como ele é possível fisicamente? Vamos descobrir! Durante o movimento, os corpos podem estar sujeitos à atuação de uma aceleração. Ela é capaz de mudar a direção e o sentido do vetor velocidade, assim como o módulo da velocidade. No movimento circular ou curvilíneo, existe uma aceleração atuando para o centro do movimento. Dessa forma, os motociclistas dentro do Globo da Morte estão sujeitos a essa aceleração chamada de aceleração centrípeta. Nela, a força resultante que atua sobre os motociclistas é a força centrípeta e ambas possuem direção e sentido para o centro do Globo da Morte. Mas você deve estar se perguntando como o motociclista consegue passar por determinado ponto do globo estando de cabeça para baixo, sem cair. É uma mágica? Ele tem imãs colados nos pneus da moto? Aquilo tudo é uma ilusão? Nada disso. Deixa eu te explicar. Durante todo o movimento, a moto precisa estar em contato com a superfície do globo, exercendo assim a força normal. Força essa que a superfície exerce sobre o conjunto moto e piloto na direção perpendicular à superfície. Porém, no ponto mais alto da trajetória, tanto a força normal quanto a força peso estão direcionadas para o centro do globo. Por isso, podemos interpretar matematicamente que a força centrípeta é a força resultante da soma da força peso com a força normal. Para o piloto não cair quando atravessa o ponto mais alto, ele deve possuir velocidade mínima suficiente para continuar mantendo contato com a superfície. Essa velocidade mínima que ele deve adotar é dada em função da raiz quadrada da aceleração da gravidade no local vezes o raio do globo da morte. E se ele não tiver essa velocidade mínima? Aí ele fica com Deus. Não, mentira. Os pilotos são treinados, galera. Tudo dá certo. Outro momento superinteressante que a gente deve analisar é o momento realizado na horizontal pelos pilotos. Ele acontece quando a força peso, que possui sentido perpendicular ao solo, é numericamente igual à força de atrito, oposta ao sentido da força peso. Para isso acontecer, a superfície deve ser áspera. Aplicando aqui uma relação matemática, conseguimos identificar que a velocidade mínima na horizontal para que o motociclista não deslize no movimento é dada em função da raiz quadrada da aceleração da gravidade vezes o raio do globo, ambos divididos pelo coeficiente de atrito da superfície. Quando a velocidade desenvolvida pela moto é mínima, a moto está na iminência de deslizar, fazendo o coeficiente de atrito estático assumir seu valor máximo. Tá pensando que estar naquela moto é moleza? Não é não! Para finalizar, é importante lembrar que quanto maior o número de motos dentro do globo da morte, realizando movimentos simultaneamente, mais arriscado é o espetáculo e maior deve ser o raio do globo. E quanto maior o globo, mais eletrizante, agoniante e instigante é o espetáculo. Essa é a verdade. Deu para entender tudinho sobre a física desse espetáculo? Espero que sim! Até a próxima, galerinha!